O voto impresso é o contrário favorável e por que, deputado? Bom, primeiro eu quero deixar claro que essa é uma polêmica completamente descabida. A intenção do presidente Bolsonaro é utilizar esse cavalo de batalha, digamos assim, para criar tumulto no processo eleitoral. Ele sabe que não tem a menor chance de se eleger, de se reeleger, ele sabe que ele é o pior presidente da história desse país e busca desviar a atenção da CPI do genocídio, desviar a atenção da destruição econômica que ele vem levando a curso, da destruição sanitária das 560 mil mortes que tem acontecido no país e busca com isso desviar a atenção com uma situação que não tem a menor procedência. Inclusive é bom lembrar que Bolsonaro sempre se elegeu com essa urna eletrônica, todas as vezes que foi deputado e como presidente ele próprio foi eleito com esse sistema. Não há nenhuma, em tantas eleições, não há nenhuma acusação com o mínimo de indícios que tenha levado à suspeição do processo eleitoral por via eletrônica por nenhum partido, por nenhum candidato. Então, na votação da Câmara, nós vamos votar contra essa proposta e é bom lembrar também que ela foi derrotada na comissão especial, ela é uma proposta de emenda constitucional. O rito na Câmara de Deputados pressupõe uma comissão especial que é criada, essa comissão debateu o assunto e derrotou essa proposta por 23 a 11. Nunca tivemos o precedente de uma proposta de PEC derrotada na comissão especial ser levada novamente à votação no plenário. Mais um absurdo do presidente Arthur Lira para atender os caprichos e as loucuras do presidente Bolsonaro. Então, teremos votação no plenário e com certeza a votação terá uma rejeição numa proporção igual ou maior do que foi na comissão especial. Na sua live, o presidente acusou, ele usou como exemplo um relatório da Polícia Federal que demonstrou que houve uma invasão de um hacker no sistema do TSE em 2018 para insinuar que sim, houve fraude na eleição de 2018. Você poderia explicar para a gente, deputado, por que essa invasão nada tem a ver com a possibilidade de uma fraude nas urnas? Claro. Assim, só para ficar mais claro, vou aqui com o celular. Se o meu celular não tiver conexão com a internet, nem Wi-Fi, nem conexão via telefônica, não tem como o hacker entrar no meu celular. Isso só é possível alguém acessar o celular se ele estiver conectado na rede de computadores, na chamada internet. Se o meu celular não tem conexão, é impossível que alguém consiga entrar e hackear. Isso só acontece, essa possibilidade, porque eu posso estar conectado via Wi-Fi, no modo de minha casa, no escritório, através da internet, ou por via telefônica. A urna eletrônica é como se fosse um computador, como se fosse um hardware informático e ele funciona como aplicativo, como programa, que é o programa utilizado no processo eleitoral. Como a urna eletrônica não tem conexão com a internet, não há possibilidade de alguém entrar e alterar os dados da votação. A única entrada de dados é feita, primeiro, através da instalação do programa pela justiça eleitoral e depois pelos eleitores digitando as suas opções. Então, não há a menor possibilidade de, durante o processo eleitoral, alguém entrar na urna eletrônica e alterar esses dados. Essa referência do presidente Bolsonaro é mais um fake news, mais um absurdo. O que aconteceu? Um hacker entrou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não entrou em nenhuma urna eletrônica. E no sistema do tribunal ele conseguiu encontrar esse software, que é utilizado pela justiça eleitoral e fica no sistema do tribunal, para demonstração, para testes, e a partir daí ele acha que foi possível se alterar a utilização desse software na urna eletrônica. Na verdade, o que é usado para a inseminação das urnas eletrônicas, o software utilizado para colocar, digamos assim, nas urnas eletrônicas, instalar nas urnas eletrônicas, não é essa cópia que fica no sistema do tribunal superior eleitoral. Portanto, a cópia que é utilizada para inseminar as urnas, para instalar nas urnas o programa a cada eleição, não tem nenhuma chance de ser contaminado com vírus, com alteração qualquer, porque ele fica separado, em cofre, sem nenhuma conexão com a rede mundial de computadores. Portanto, é mais um absurdo. O Bolsonaro se elegeu com base na mentira, governa com base na mentira e quer tumultuar o processo eleitoral com base em mentiras. Última pergunta, deputado. E aí muita gente fala, pô, mas por que não colocar também um voto impresso, porque seria uma garantia a mais de uma indoneidade da eleição. E aí tem uma série de questões com relação a testes que já foram realizados com as urnas digitais com voto impresso, de problemas na impressora, de problemas de várias ordens diferentes. E eu queria que você lembra para a gente a coisa de fraudes que havia sim com voto impresso antigamente. Pois é. Eu, com meus cabelos bregos, tive a oportunidade de participar ainda de eleições com voto, antes da urna eletrônica, com voto manual. O voto preenchido com caneta e contado nas mesas apuraduras. Antes disso, Rafael, eu quero chamar a atenção no seguinte. O processo da urna eletrônica é totalmente auditado. O processo em que se pega o software para instalar, ele é acompanhado por representantes de várias instituições e dos partidos. Durante todo o processo da chamada inseminação das urnas, isso é completamente auditável e acompanhado. Depois de todos os processos de auditoria, ainda tem um último no dia da eleição, onde são sorteadas urnas no Brasil inteiro, essas urnas são separadas, essas urnas são feitas uma demonstração, uma simulação, usando o software e a lista de candidatos que está na urna, é filmado o voto de cada pessoa que vai lá simular a votação e no final é feita a apuração batendo com sorte. Então não há menor chance. E até hoje não é por acaso que até hoje não se encontrou nada que pudesse levantar efetivamente suspeitas sobre a humanidade do processo do voto eletrônico. Mas quando comparado ao voto manual, a diferença é gigantesca. O voto manual, esse sim, sempre foi alvo de fraudes as mais diversas. Tinha formas assim, bem criativas, tinha um caso que o cidadão entrava, o primeiro que entrava para votar, que fazia parte da fraude, ele pegava uma cédula eleitoral autêntica, rubricada, levava e botava um papel qualquer no lugar da sua cédula, disfarçava e botava na urna. Aí ele pegava e fazia o efeito nominal. O próximo eleitor já entrava com o voto preenchido e tinha que levar uma cédula vazia. E assim por diante. E aí todos os votos na sequência, quem comprava tinha garantia que estavam sendo entregues para os candidatos que ele estava apoiando. Então essa era uma estratégia muito comum, onde você perdia o primeiro voto, que ficava nulo e branco, e ganhava todos os demais que eram comprados e eram assegurados. Outro era o esquema na mesa de apuração. É a primeira eleição que eu participei, eu já comentei outras vezes, que a gente não podia nem encostar na mesa e tinha mesários que eram completamente articulados. É bom lembrar que o Waldir Pires perdeu a eleição no chamado mapismo. Antônio Carlos Magalhães, quando percebeu que estava garantida a eleição, aí começaram a transferir votos deles para os votos para a Valdeque Ornelas, que era o outro candidato a senador ligado à ACM, e no mapa compensava, tirava votos de ACM e botava para a Valdeque e no final batia o total dos votos. Votos mais diversos, várias formas, além da pressão política e da pressão sobre o eleitor. Porque com o voto escrito, as pessoas ficavam sujeitas a dizer, vou ver seu voto, eu sei qual é a sua sessão, vou ver sua caneta, vou ver como você votou e pressionava o eleitor. Agora o que eles querem com o voto impresso é a mesma coisa. Nós não podemos voltar ao tempo em que o eleitor não tinha o sigilo, não tinha a sua tranquilidade de poder votar sem a pressão do cabo eleitoral, sem a pressão do candidato, e agora é bom lembrar também, sem a pressão da milícia. Na última eleição, mesmo com o voto eletrônico, foram inúmeras as denúncias, especialmente no Rio de Janeiro, de ação forte da milícia sobre os eleitores, cobrando que votassem nos seus candidatos, inclusive no atual presidente da República. Por isso, eu não poderia permitir voltar ao tempo da fraude, da pressão, das articulações ilícitas para burlar o voto do eleitor. O Brasil conquistou um sistema de confiança reconhecido em inúmeras eleições e tenho certeza que iremos preservá-lo, apesar das insanidades do presidente Bolsonaro, da sua mentira, da sua fake news, da sua tentativa de melar o jogo democrático. Todo mundo sabe, Bolsonaro, que você não tem a menor chance de ser reeleito, pior o presidente da história desse país, não tem mais eleitorado que possa ser enganado. Por isso, não voto impresso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.